Ah, e eu tava dizendo hoje de manhã pra um amigo, com essa história de pandemia, todo mundo tá meio esquisitinho. Ninguém pode dizer, eu tô normal assim, voltamos ao que era. Não. Todo mundo, de alguma maneira, deu uma escapada de marcha. Uns mais, outros menos. Quem era meio doidinho ficou pior, quem era aparentemente normal ficou doidinho. Nós não estamos, pra resumir aqui, iguais. Estamos experimentando coisas absolutamente novas aí. Isso interfere numa série de coisas, por mais que a gente nem perceba, acha que isso é meta. Alguma coisa mudou na vida da gente. E nós percebemos, nesse contexto, uma grande necessidade hoje em dia das pessoas cuidarem de si próprias no sentido psicológico, no sentido espiritual. Você percebe isso quando eu entrevisto aqui psicólogos e eles falam. Nunca houve uma procura tão grande das pessoas. Você conversa com pessoas que tratam o comportamento humano ou que remédios que, por exemplo, servem para a ansiedade, que nunca foram tão vendidos como agora. Então, a gente sente também toda essa influência de uma pandemia no lado emocional. E se tem uma coisa que atrapalha o nosso emocional é exatamente a autoestima. Quando a gente não está gostando da gente, a gente não consegue gostar de ninguém. Porque primeiro a gente tem que gostar da gente. Eu interpreto aquela leitura evangélica que diz Amai ao próximo como a ti mesmo. Eu interpreto de um modo que posso estar enganado. Mas a mim parece certo. Porque muitos entendem que você tem que amar ao outro para depois amar você. Eu entendo desta frase que é primeiro você tem que amar a você mesmo. Amai-vos uns aos outros. Mas amai ao outro como a ti mesmo. Como quer dizer? Como você faz com você já. Antes. É assim que eu interpreto esse texto. E a gente trabalha. A minha profissão é a interpretação de texto. Alguém escreve um texto sobre um assunto que eu nem sei o que é, às vezes. No meu trabalho de locutor profissional. E a gente tem que dar vida àquele texto. Interpretar o texto. Como se você tivesse entendido aquilo que você está falando. E às vezes nem sabe o que é. Mas é da nossa profissão. Nós temos que interpretar. Então, por exemplo, eu faço lá uma locução para Embrapa. Os caras estão ensinando a plantar milho. Eu nunca plantei milho na minha vida. Mas o texto está lá para ser interpretado. Eu tenho que falar como se eu fosse um plantador de milho. Ou um técnico da instituição lá. Que eu estou prestando serviço. Entende? Então, interpretação de texto. É muito importante. O locutor interpreta textos. Tem que viver aquilo. E interpretar de modo a convencer. Então, eu quando leio essa passagem bíblica. Eu penso assim. Que o que eles estão dizendo para a gente. Amar a si mesmo. E por isso. E amando a si mesmo. Você vai amar aos outros. Então, eu fico. Amar aos outros como a ti mesmo. Como você já faz com você mesmo. Ou seja. Parece que amar a gente mesmo. É prioritário. É primordial. E depois, amando a si mesmo. Você consegue. E vai amar muito bem aos outros. Eu entendi isso. Posso estar errado. Desculpe. Mas tudo isso. Por que? Tanto tamanho a introdução. Porque a gente vai falar de autoestima. Com o dentista. E você vai dizer. Mas pensei que você estava introduzindo uma matéria com um psicólogo. Não. Você vai entender como é. Na rotina deles. Como eles percebem isso. Como a pessoa que cuida, por exemplo, dos dentes, do sorriso, da face, da expressão e tudo. São pessoas mais amáveis consigo mesmo. E portanto, também com os outros. E parece que não tem nada a ver. Tem. Tem tudo a ver. Doutor Renato Correia. Que é odontologista. Que é médico cirurgião dentista. É quem conversa com a gente agora sobre isso. E se os ouvintes quiserem mandar perguntas durante o programa, também podem. Viu? Doutor Renato. Bom dia. Fala. Bom dia, Daesh. Bom dia a todos os ouvintes. É. Acho que a introdução aí... É bem isso mesmo, né, Renato? Olha, Daesh. Você fez uma explanação aí que eu fiquei pensativo aqui, viu? E o tanto que a gente modifica a vida das pessoas. A gente muitas vezes não se dá conta do que a gente está fazendo por elas, né? Muitas vezes você vai mudar um dente. Fala com um dente na pessoa que há muito tempo ela não estava dando um sorriso. E aquele dentinho que você colocou, a mãe de uma paciente veio falar comigo uma vez. Eu falei assim, você percebeu que agora ele está sorrindo nas fotos, ele sorria há anos e tal. Eu não estou falando isso para... Eu estou falando o fato que aconteceu mesmo. Aí, só coloquei o dente que estava faltando nele, né? Nossa, mudou a vida dele. Porque ele não sorria. O rapaziada já tinha 50 anos e ele sorria há anos. E você viu a tua resposta? Eu estava faltando de um dente. E você viu a tua resposta? Eu só coloquei um dente nele. Só coloquei um dente nele. Você vê como é o trabalho da gente. Por isso que a gente não pode nunca perder a noção do que aquilo que para nós é básico, é fundamental para as pessoas que a gente serve, né? Sim, 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 sim. É a glória para a pessoa e a gente faz isso todo dia, acha que só foi mais um dente. Não. Foi o dente que resgatou o gosto da pessoa por ela própria, né? Sim, a gente modifica a vida das pessoas de uma forma que a gente nem se dá conta muitas vezes. Você coloca um dente, você muda um sorriso, você faz um clareamento. Um pouquinho que você faz a pessoa, você dá um dentinho torto que ela tinha, você mudou aquilo lá, ela muda totalmente. Ela muda totalmente, você vê que ela tem uma... Muitas vezes se torna uma pessoa muito mais sorridente, muito mais tranquila mesmo, mais leve. A gente nunca pode perder a noção de que aquilo que a gente faz, por mais rotineiro que pareça, de alguma maneira está sendo de grande utilidade para as pessoas. O que a gente fala aqui no programa, por exemplo, tem que tomar muito cuidado com o que fala. Porque isso interfere nas pessoas, e tanto melhor que seja, positivamente. O pedreiro que está fazendo uma obra tem que ter sempre a noção que ele não está só fazendo uma obra para ganhar o dinheiro dele. Ele está realizando sonhos. Na verdade, acho que todo mundo nas suas profissões, quando trabalha, está realizando sonhos, né, Renato? Com certeza, com certeza. Das pessoas. Nós somos umas formidinhas trabalhando para um bem maior, né? Exatamente. Todo mundo está se ajudando, cada um fazendo a sua parte, para que o mundo seja um pouquinho melhor, né? Cada vez mais, devagarzinho. Na nossa profissão é muito comum a gente sair na rua, encontrar pessoas e elas chegam para a gente. Posso falar uma coisa para você? Pode. Tal dia, você falou tal coisa e tal, você não sabe que chegou aquilo lá, chegou para mim na hora certa. Foi muito bom ter ouvido aquilo lá, naquela hora. E você não tem noção. Então, mesmo que você não saiba como é que as pessoas estão reagindo naquilo que você faz, tenha sempre em mente, não importa. Alguém está se beneficiando daquilo, ou pelo menos deveria, né? Na profissão que você tem aí, não é verdade? Por que tem. Doutor Renato, me diga aí. Como é que a estética bucal pode interferir até na carreira de uma pessoa? Ah, sim, Daércio. Há vários casos aqui que a gente tem de paciente, por exemplo, vou dar um exemplo bem rápido, quem mexe com quem é da área de aviação sabe do que eu estou falando. Pilotos, comissário de voo, aeromoça, ela tem que estar com os leis perfeitos para poder subir, para poder trabalhar. Não pode ter problema nenhum na boca, né? Então, isso é um pequeno detalhezinho para você poder trabalhar. E a gente teve casos aqui de funcionárias que o dono pediu para ela que ela tratasse dos dentes, senão ela ia ser mandada embora, porque não dava para uma pessoa no trabalho dele lá, ficar com aqueles dentes daquele jeito lá, atrapalhava. Por mais que ela não fosse uma pessoa que trabalhasse diretamente com o público, ela estava atrapalhando a estética da empresa. Olha só como é que é o negócio. Eu acho que tem profissões de cujos profissionais a demanda, isto é, os pacientes ou então clientes e tal, eles esperam uma certa coisa, né? Sim, 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 com certeza. E vocês observam tudo, né? Porque eu não esqueço que o doutor Renato um dia disse assim para mim, eu não sei porque, sabe, lógico que sabe. Ele falou, eu estou conversando com as pessoas e estou conversando e observando os dentes. Ele falou, bom, eu também, eu quando estou nos lugares, eu fico ouvindo sons, ouvindo as coisas, eu presto atenção no som. Eu vou no cinema e às vezes a trilha sonora é tão bonita que eu fecho os olhos para escutar, porque eu mexo com som. Então, naturalmente, a gente já faz isso por hábito de ofício mesmo, né? É hábito de ofício, justamente. Não tem como não ser assim. E na odontologia, hoje em dia, tem muita coisa nova aí, ajudando nesse sentido. Nós falamos há um tempo atrás, há um bom tempo, sobre lente de contato, por exemplo, né? Sim, sim, sim. Para o dente. É, hoje em dia, fala assim, está muito na moda, né? A gente já faz, no caso, faceta já há bastante tempo, né? Hoje, que é na moda, a gente contada, até por conta dos artísticos, né? Até atores de Hollywood, que a gente assiste mais em filmes e tal, essa mudança de sorriso que eles fazem, que nada mais é que um pequeno desgaste que você faz no dente para você mudar um sorriso, mudar uma forma do dente. E fica bonito. Fica mais bonito. Você tenta melhorar, com certeza. Entendi. Ah, peraí, só para a gente separar as coisas, você falou de faceta. O que é faceta dental? A faceta, ela difere da lente de contato apenas pela espessura. É mais uma forma de explicar, por exemplo, a lente de contato, geralmente ela tem, em média, 0,3 milímetros de espessura. É uma casquinha de porcelana mesmo. A faceta, ela é um pouquinho mais grossinha, ela pode ser até um milímetro, né? Por aí. Depende de como vai ser usado, por exemplo. Tem casos que você, o dente está muito escurecido. O paciente tem vários dentes, você precisa colocar aquele dente na mesma coloração daqueles outros dentes. O que você vai ter que fazer? Primeira coisa, então, clareamento. Não conseguiu aquele clareamento, ou foi um dente que eu estava do canal, não compensa, muitas vezes, não compensa o clareamento somente daquele dente. Você faz um desgaste um pouquinho maior naquele dente. Faz um desgaste um pouquinho maior, aquela, a lente de contato que seria uma casquinha, seria um pouquinho mais grossinha e vira uma faceta. É só o termo de definição mesmo. Mas a faceta, então, é um outro dente, uma capa do dente? É uma capa que é só colocada na frente do dente, somente na frente do dente. E fica firme? Fica firme, fica firme. Pode comer pipoca, porque eu gosto muito de pipoca. Pode comer pipoca? É, geralmente os dentes são colocados na parte anterior dos dentes. Você vai mastigar mais com os molares, não tem tanto problema, não. Mastiga mais com os de trás, as coisas mais duras, né? É, é, é. Agora, e a lente de contato, então, a diferença está na espessura? Está na espessura, realmente. Por exemplo, o dente, o paciente está com uma coloração de dente, fez um clareamento, gostou daquela cor de dente, ele só quer mudar a forma do dente. Ah, tem um dentinho meio viradinho pra cá, meio abertinho ali, tá meio curtinho, quer aumentar um pouquinho. Aí você faz, muitas vezes, só a lente de contato. Faz um pequeno desgaste, você não precisa mudar a cor do dente do paciente, tá? A cor do dente tá legal. Você faz um pequeno desgaste e coloca o que tá faltando no dente do paciente, pra ficar mais bonito, né? Se a paciente, ela você desgasta um pouquinho mais, quando há necessidade de desgastar um pouquinho mais, né? Há essa necessidade. A gente sempre tenta desgastar o menos possível. Esse desgastar... Quanto menos, melhor. Esse desgastar aí que você tá falando, não compromete nenhuma camada do dente natural aqui, que pode... o esmalte, sei lá o que, não perde? Não, é por isso, a lente de contato, principalmente a lente de contato, ela praticamente, ela é feita somente sobre esmalte. Hum... Então, a tendência vai ser a lente de contato, então? É, depende da indicação. Muitas vezes, se é pra só mudar o sorriso, o paciente, por exemplo, não tem cáris nenhuma por baixo, não tem restaurações nenhuma, a gente consegue fazer uma lente de contato, uma faceta, dependendo da espessura, dependendo da cor que vai precisar colocar ali, né? Isso difere da coroa, que a gente não vai falar sobre isso agora, na coroa, por exemplo, é quando você desgasta a parte de trás do dente, por exemplo, tá? A faceta desgasta só na frente, a coroa é quando você desgasta todo o dente, quando há necessidade de desgastar todo o dente, tá? Então, a faceta é somente pra mudar esse sorriso, fazer toda essa mudança de sorriso do paciente, desgastando o mínimo possível, sem atingir as estruturas importantes do dente. Hum... Olha, é interessante como os dentes compõem, tem uma parte fundamental na composição do rosto da pessoa, porque eu vou aqui dar um exemplo exagerado, que não é o que se pratica na odontologia, mas só pra dizer. Já viram aquele... Falei dele ontem. Tem uns programazinhos em TVs de assinatura, a própria Globo andou fazendo umas séries aí, em que eles pegam o dono de uma empresa, de uma grande empresa, o executivo lá, o presidente, mudam o rosto dele, tal, põem peruca, põem não sei o quê, tal, pega o dente e faz uma bolcão assim esquisita, exagerada, lógico, pra desfigurar o cara, porque aí o cara vai viver uma semana junto dos seus funcionários mais humildes lá no trabalho da empresa, que é dele, mas ele vai disfarçado pra descobrir a empresa que ele tem na mão. É muito bacana essa série, eu gosto muito. Mas, você vê que, agora você tava falando, eu fiquei pensando, uma das primeiras coisas que eles desfiguram na pessoa, pra ela ser outra, e aí, é claro, é uma coisa exagerada, que o dentista não vai fazer, é só porque, naquele caso, há necessidade que seja assim, é os dentes, o cara muda o rosto da pessoa por causa de um dente, do dente modificado lá, de uma dentadura que eles põem, sei lá. Que coisa, né? Como parece que não, mas o dente tem a ver mesmo com a aparência, com tudo, né? Com tudo, é. O dente ali, você desenha muito da pessoa, né? Geralmente, você não vê autos executivos com os dentes seios, né? Geralmente, eles têm os dentes municipais de olhar. Seios, às vezes, as empresas, geralmente, eles têm o dente muito mais bonito. É. Bem alinhado, uma coloração ideal, geralmente, são todos os dentes que estão exigindo pela carreira, né? Ô, Renato, doutor Renato, pra encerrar aqui, eu vou, não há como a gente dissociar aí essa questão do momento, dessa pandemia, o quanto ela interferiu na vida das pessoas, da sua função, já que você falava aqui de desgaste de dentes, e tal, desbastar dente pra colocar coroa, faceta dental, lente de contato, e eu me lembrei aqui de perguntar a você que se tem uma coisa que desgasta a dente pelo que já li, é a tal do bruxismo, quer dizer, a pessoa dorme à noite rangendo os dentes ali a noite inteira e tal, o bruxismo desgasta os dentes, interfere na mordedura, na oclusão e tal, nas coisas todas. Então, daí vem a minha pergunta nesse tempo de pandemia. Vocês perceberam no consultório, no dia a dia, o aumento da incidência, por exemplo, de bruxismo entre as pessoas, pacientes? Daércio, é uma questão que eu vou conversar até com outros amigos meus dentistas, a gente está ficando maluco nisso daí, porque já era alto o índice e tem praticamente, praticamente, quase todo mundo que eu vejo entra no meu consultório com esse problema. É impressionante o que as pessoas estão desgastando os dentes, quebrando os dentes, porque a força é muito grande do que o paciente faz à noite. Tem esse ranger de dente, além de desgastar o dente, trinca o dente, quebra o dente. É mesmo? É terrível, é terrível. Então, a gente tem várias, está tentando trabalhar com várias formas, até em terapias para a gente trabalhar com isso daí, uma forma de trabalhar com isso daí, para a gente minimizar dano, né? Mas é difícil, é difícil, está sendo um calcanheiro daquilo para a gente aqui, está sendo bem difícil trabalhar com o problema do bruxismo, e tem aumentado muito depois da pandemia mesmo. Aí veio aqui para a gente encerrar uma pergunta de ouvinte, eu não sei se é possível você responder sem que o paciente, sem que você veja a real necessidade da pessoa, em quantos dentes vai aplicar lente de contato, mas eles estão perguntando, eu vou passar para você aí a bola, que é o seguinte, como é que é, Felipe? O preço... É, o nosso ouvinte, o Luiz, acaba perguntando qual que é a faixa de preço da lente? Então, né? E agora, porque dentes, nós temos quantos dentes? Trinta e quantos, Renato? São, é, com os cílios, são trinta e dois dentes, né? É, porque a lente de contato dos olhos, a gente sabe que é para dois olhos, o dente, não sei se tem como responder, O dente, ele pode, a lente de contato pode ser colocada em apenas um dente, ou em média, até em dez dentes na parte superior e em dez dentes na parte interior, tá? Geralmente, a gente vai de segundo pré-molar até segundo pré-molar, quando é uma mudança de sorriso total. Mas ela pode ser de um dente, pode ser de canino a canino, depende da necessidade do paciente. Aliás, se você me permitir, como é o nome do ouvinte aí? Luiz. Luiz, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe que toda profissão tem um conjunto de éticas que os profissionais têm que respeitar. Então, eu queria lembrar para o ouvinte, e vou até me antecipar aqui dizendo que acredito que o Renato não possa dar preço no ar, como os médicos não podem falar quando é uma consulta, uma série de coisas. Eles não podem, numa entrevista, por exemplo, não posso perguntar e o Renato não pode falar aqui nessa entrevista o endereço dele, o telefone dele, nada. E os médicos, quando eu entrevisto, eles não podem. E eu também não pergunto por isso mesmo, por saber que nas regras da profissão isso é vedado. Entendeu? Só para o nosso ouvinte entender. Então, eu por isso mesmo percebo que provavelmente ele não vai poder dar preço porque... E eu teria problema aqui também, porque isso, depois cabe responsabilidades até para o entrevistador, mas mais para o médico, por exemplo, que além de falar de um assunto da medicina, da especialidade dele, se ele tentar cooptar clientela numa entrevista, ele é punido pelo conselho da categoria dele. Com certeza, só mais informativo mesmo, né? para clientela. por exemplo, um advogado que trabalhe numa prefeitura, num órgão público, se naquela função ele tentar arrumar clientela para o consultório dele, se aproveitando da função, é captação, acho que é o nome dele, captação de clientela, ou captação, captação, captação de clientela. Isso aí vai dar problema na OAB, lá dele. E no caso, então, por isso eu peço desculpas a esse ouvinte aí, não vai dar para responder, mas eu acho assim, se te interessou, procure saber com o teu dentista, com o dentista da sua confiança e você vai saber até porque, pelo menos isso você pode responder. A quantidade de dentes é que vai determinar o quanto custa a lente, é isso? Pelo menos isso eu acho que pode. É isso, né, depende da quantidade de dentes, né, do que vai ser envolvido no tratamento. E muitas vezes a gente consegue resolver o problema do paciente incômodo é somente no dente, né? Agora, se ele quer mudar todo o sorriso, quer mudar todo, quer transformar todo o meu sorriso, eu não estou feliz com o meu sorriso, está aparecendo muita gengiva, preciso tirar isso daí também, preciso mudar totalmente, a gente faz um planejamento 3D primeiro, né, e depois a gente apresenta e a gente vê quantos dentes estão envolvidos nesse tratamento aí. Bom, com isso acho que está respondido, só peço desculpas ao ouvinte, coitado, ele estava, se interessou, eu também, se me interessasse nesse momento aí, eu quero saber quanto é, é o que a gente sempre faz, né? Mas só para explicar para você porque é que não se pode falar isso, porque há toda uma regra que impede, viu? Então não é por falta de vontade, não, nós temos que trabalhar em obediência às leis e as regras são estas, por isso a tua pergunta ficou em parte, pelo menos, respondida. Doutor Renato, um grande abraço, muito obrigado pela paciência aí de dedicar esses momentos aqui aos nossos ouvintes e pela gentileza aí com a gente, muito obrigado e um bom dia. Bom dia, Daércio, agradeço o convite mais uma vez. Conversei com o doutor Renato Corrêa, cirurgião dentista.